A colisão entre A colisão entre uma caminhonete e um carro de passeio, na manhã do último sábado, no quilômetro 10 da MT-370, causou a morte de um homem e outras cinco pessoas ficaram feridas. Lindesvaldo Nunes, de 50 anos, morreu preso às ferragens. Ele morava em Itiquira. De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa de Lindesvaldo dirigia o veículo Voyage sentido a Rondonópolis. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis em estado grave, com fratura exposta. Os quatro ocupantes da Amarok são de Rondonópolis. A família estava a caminho de Itiquira. O esposo e os filhos tiveram ferimentos leves. Já a companheira de 42 anos foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Rondonópolis. O motorista da caminhonete disse aos policiais que dirigia a 110 km por hora quando perdeu o controle do veículo e bateu no Voyage. Conforme o boletim de ocorrência, ele não aparentava sinais de embriaguez. Além da polícia civil e militar de Itiquira, socorristas do município, da concessionária que administra a BR-163 e o corpo de bombeiros de Rondonópolis estiveram no local. O trecho ficou interditado por algumas horas, até que a Politec chegasse para realizar os trabalhos de perícia técnica. O acidente está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Itiquira.